Uma coisa importante é, se você quiser abrir uma empresa de cursos para concurso na área da psicologia, eu vou te dar o bisu de verdade e de forma bem honesta aqui. Primeiro, existe um modelo no mercado onde você pega um assunto e você leprosa, você separa por vários professores. Então tem a galera que faz um curso por assinatura, sei lá, e é o mesmo material, entra ano, sai ano, é aquela coisa que agrada todo mundo, mas não aprova. Ok, essa professora deu psicologia jurídica. Então todo curso que tem, independente da banca, a professora vai dar psicologia jurídica e ela já está desvinculada da empresa há anos. Aí vai ter uma outra professora que vai dar psicologia da saúde, outra código de ética, e você sai montando esse Frankenstein. Isso é uma prática do mercado. E não é só da área da psicologia, em todas as áreas isso acaba acontecendo. É ótimo quando toda a equipe está bem alinhada, mas falta a pessoa responsável pelo curso. Então é um problema danado. Se você for montar uma empresa de psicologia para concursos, se quiser competir com psicologia nova, só vem. Eu tenho um monte de história para contar sobre essa história de competição, adoro. Presta muita atenção nisso que eu vou dizer. Quando você lê prosa demais um curso, um edital, ninguém se torna responsável. Ninguém, ninguém, ninguém. Isso vai acontecer em todas as áreas. Direito, por exemplo. Enfim, em todas as áreas. Pedagogia, enfermagem. Tem muito professor? Cadê o direcionamento? Então é preciso ter uma curadoria, alguém coordenando isso, e ao mesmo tempo um professor que vai dizer, eu vou aprovar, eu vou atrás, vou do início até o fim. E tem professores muito bons na área da psicologia que fazem isso. Pegam um curso do início até o fim. Esses cursos eu tenho maior confiança. Tranquilamente. Porque é a cara da pessoa que está ali. Sabe? É a imagem da pessoa, o status da pessoa. Que você, ou vai confirmar, não. Não tem outra. Além disso, para ter uma boa empresa de concurso na área da psicologia, precisa resolver questões constantemente. Constantemente. Hoje eu gravei quase quatro horas de resolução de questões da banca Consulplan. Para você ter uma ideia. Foram quase duzentas questões. E assim, é constante. Porque aquele material que você já deve ter visto, meu, por exemplo, do Eu Vou Passar, que a galera compartilhava lá no Google Drive, ou no Minha Teca, que eu gravei lá em 2014, tu assiste, meu Deus do céu, que coisa elementar. É porque a banca hoje em dia, as bancas hoje em dia, elas são mais difíceis do que as bancas de antes. Quando você resolve uma prova de 2020, nossa, não precisava nem ter estudado. Você já estudou um bocado. Não precisava nem ter estudado. Porque é uma prova que já está fácil para os dias de hoje. Quero ver se você resolveu uma prova de 2022. Como é que a coisa fica? Há uma evolução. E o terceiro ponto, que talvez seja tão importante quanto, primeiro é, deixe pessoas responsáveis. Segundo, atualize sempre o seu banco de questões. E o terceiro, converse sempre com seus alunos. Sempre. Então, é aprender a ouvir crítica, aprender a ouvir comentários, sugestões. Provocar, às vezes. Cara, estou vendo que esse assunto não está tão legal assim. Me diga qual foi a sua dificuldade. Então, responda, atenda, acompanhe. Não estou dizendo que nós somos perfeitos nisso, mas isso nos ajudou bastante a crescer. A nos manter aí no topo do mercado. Então, aluno que diz, Alisson, tem tal assunto. Será que dá para complementar? Opa, vou lá. Quando dá, quando é possível. Grava. Aí não cai nada, né? Vocês devem lembrar da história lá do curso mediação. Ia cair mediação, acho que, onde era? Na CLDF. Um grande aluno nosso que passou, inclusive, falou, Cara, eu tive um sonho que ia cair mediação. Aí o doido professor foi, comprou um bocado de livro, gravou, acho que, duas horas de aula, não caiu absolutamente nada. Mas faz parte do risco. Faz parte do jogo, sabe? Esse contato com os alunos. Para saber o que eles estão achando. Não quer dizer seguir o que todos os alunos vão dizer. Claro, o professor tem que saber o que é o melhor para a turma, obviamente. Mas estar aberto ao diálogo. Esse é o crescimento que o Psicologia Nova traz.